...de remédio que eu tô tendo que tomar por causa do ouvido Com razão eu ter parado de gravar um tempinho De boa Fala galera Beleza, tô aí com mais um vídeo E... Não, esse não é o especial de 50 inscritos Ah, mas Lucas, caralho Quando vai sair o especial de 50 inscritos Você já ficou quase dois dias sem gravar vídeo Caralho, quando que vai ser Ah, caralho, sou medroso Sou medroso mesmo É por causa disso mesmo que eu não quero gravar aqui, Ju Porque eu tô com medo Mas não se preocupa não, que eu vou trazer uns dois amigos meus aqui O Léo e talvez o Igor Ou o Léo e o Santiago Eu vou trazer um dos dois aqui, beleza? Um dos quatro, na real E vocês viram aí no começo do vídeo A quantidade de remédio que eu tô tendo que tomar Por causa do meu ouvido Porque pra quem não sabe Acho que só o Daisung, sabe? O inscrito meu aí É por causa do meu ouvido Meu ouvido tá inflamado, tá? Mas pra não deixar vocês sem vídeo Tá? Porque eu não sei se vai sair vídeo no... No sábado nem no domingo Na segunda certeza que sai Porque hoje eu vou tá melhor, né? Porque... Nossa, galera Eu tô praticamente surdo do ouvido direito Eu não tô ouvindo nada Sério Nada No ouvido direito Então... A gente vai continuar nossa série de GTA San Andreas Beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo Se você já for foda Já se inscreve aí no canal Clica nesse botão que tá aparecendo aí Pra você agora na tela Ou clica lá embaixo no vídeo No botãozinho vermelho Deixa seu like aí no vídeo Isso ajuda pra caralho A... A divulgação do vídeo Beleza? Divulga também Pros seus amigos Pros seus vizinhos Pra todo mundo Beleza? É isso Talvez... Talvez não Agora sim Certeza Que o especial vai sair na segunda Beleza? Na segunda O especial vai tá aí Desculpa eu tá demorando tanto Pra trazer o especial Geralmente eu não demoro tanto assim Mas é que tá sendo muito difícil Eu trazer meus amigos Aqui pro canal Pra poder gravar comigo Né? Eles não tão podendo Eles tão sem tempo Então é esse o motivo Beleza? E o motivo De eu não tá gravando É porque eu gravo usando fone Mas E se eu tirar o fone O áudio fica uma bosta Se eu tirar o fone daqui do PC O áudio fica uma desgrama E o meu ouvido tá uma Geralmente uma porcaria Tá? Tá doendo pra caralho Dá umas pontadas de vez em quando Parece até que eu tô enfiando uma agulha Mas então É isso Vamos continuar nossa série Desculpa aí Essa enrolação Dos avisos iniciais Que eu dei no começo Agora galera Eu não tô usando os fones Os fones estão conectados Pra não ficar Essas barulheiras Tipo isso aqui Essas barulheiras no fundo Mas eu não tô usando fone Então eu não tô escutando O que O que os caras Tão falando no jogo Beleza? Mas É isso aí Tamo aqui com o nosso amigo CJ Dá um oi pra galera CJ Tá um sumido um tempinho aí no canal Dá um oi Dá um oi Então é isso aí Então é isso aí galera Vamos continuar aqui a nossa série Vamos ver que missão que é essa Se for a missão que eu tô pensando Eu vou precisar do meu amor O bom galera É que Eu não preciso usar fone Porque como tem legenda no jogo Eu sei o que eu tenho que fazer Lendo as legendas Aí eu não preciso Usar o meu fone Ele está esperando por você E as quatro portas Estão lá Desculpe meu irmão Eu tenho uma chamada Vem Um rio Um rio E o que você diz Tchau Vá para o carro Beleza Então deixa eu abrir aqui a garagem E pegar a minha moto de corrida mesmo Eu não tô nem aí Ou não Ou não Eu vou deixar essa moto aqui Porque vai ter uma missão aí Que eu vou precisar dela Ou não Eu já fiz a missão que eu vou precisar Não fiz não É que eu tô confundindo aqui Já faz um tempo que eu não gravo GTA Aí eu tô confundindo as missões Que eu fiz e não fiz Mas Essa que eu acho que eu vou precisar Eu não fiz ainda Eu vou manter o rádio desligado Para todas as músicas desse jogo Play me dentro do horário As músicas Reparei que a voz está um pouco julgada Porque praticamente Vou explicar para vocês Basicamente O que eu tô sentindo Eu tô sentindo dor Uma dor Insuportável no ouvido E outra É Sabe quando você Numa serra Aí sei lá Se eu pulga Você Entope seu ouvido Eu tô com isso Meu ouvido tá doendo Tá dando pontada no meu ouvido Eu tô com isso Como se meu ouvido tivesse cumprido Mas é um ouvido só É cumprido Entendeu? Ele tá infeccionado Eu fui no médico Ele olhou Nossa Ele tá muito infeccionado Se vai ficar com um sinal Uns 4 dias Sem ouvir direito Pra vocês não pensar que é brincadeira Eu tô tendo que tomar tudo aquilo Pra Pra Melhorar A infecção No meu ouvido Só pra vocês terem uma ideia Então E essa aí é a De Tá bom Agora aqui na minha cidade Tá chovendo um pouco Graças a Deus Eu tô com isso Mas é porque Eu 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 Aí eu acorde De manhã No corpo quente E vou pra escola No frio Aí sei lá Pode ter dado Choque térmico Alguma coisa assim E foi que foi no meu ouvido Mas foi um só Graças a Deus Porque senão Eu não tava ouvindo nada Mas tá tudo bem Se Jay pensou que ia morrer agora Galera Já pode ir deixando O seu desafio em baixo Tá Desafio toda segunda-feira Tá Essa segunda-feira Foi o desafio do Batom Você deixa em baixo Já o seu desafio E mais cedo ou mais tarde Eu fiquei aí no canal Tá E eu tô Eu tenho que arrastar O vírus 13 Aqui pro nosso canal Porque ele tem que cumprir O desafio dele Cara Eu já mostrei a lista dele Ele tem que cumprir O desafio dele Eu tenho que trazer ele Aqui no canal E essa missão aqui É difícil pra porra Tá Principalmente Se você tá com as armas Que eu tô Porque Ó Vou pegar Esse RPG E essa sniper Aqui Eu vou subir Na moto E nessa missão Aqui a dica que eu dou É que você não vá Com a van Mas vai bem Perfeito da van Então os caras E os caras vão chegar Beleza? Porque agora Nessa missão Vai ser tipo assim Vai ter um bloqueio De tanta gente Querendo detonar com a van E você não pode deixar Eles destruem a van É que você tem que destruir O bloquinho Ó Tá Eu bloqueio O jeito que vocês também Não cheguem aqui Tá Porque senão Você vai morrer Muito rápido Beleza? Eu vou pegar meu RPG E dar a primeira Canha usada Ali naquele carro ali mesmo E agora o resto Eu vou fazer KK Sai de perto Com esse carro Beleza Ó E ninguém de próximo Bloqueio Esse aqui foi fácil E até agora Vem sinal da van E isso é bom Não deixo a van Chegar pro Porque ele me não Não Senão vai Vai Pra você Sempre acerta o RPG No lugar onde tem mais Inimigos Porque você só Vai poder usar Você pode usar mais Se você quiser Mas vai complicar Pra você Eu vou usar mais de uma bala Mas isso vai complicar pra mim Né Ó lá Eu vou acertar o sniper Naquele caramba Ó Mesmo assim Mesmo eu não usando o fone É que o fone tá perto de mim Eu tô ouvindo os barulhos E agora eu vou terminar E agora eu vou terminar Esse carro Porque ela é Boa Deixa eu pegar Essa munição de AK Tá Elimine o próximo bloqueio Beleza E a van tá quase chegando aqui Tá Então você vai logo Pro próximo Acredito que seja o último Só que o último bloqueio Corre pra ele Entendeu Ele vai tá aqui Acredito que eu vá falhar Nessa missão Porque eu não vou conseguir Demolar todos os bloqueios Antes que ela vão chegar aqui Mas eu acho que eu vou conseguir Sim porque eu fui na maioria dos carros E não tô errando No tiro de sniper Meu Deus do céu Destrua o último bloqueio Beleza E a van tá quase aqui Beleza Eu achei que esse funcionou De bloqueio Mas eu enterrei Porque eu não lembro Então Eu vou pegar aqui O meu RP2 Beleza Só sobrou esse último carinha Certifique-se que a van Vai chegar em seu destino Em segurança Pode ficar de boa Que agora Não vai ter mais nenhum bloqueio E nenhum carinho Por favor Agora você só cola Aperta da van Agora eu peguei fogo aqui Eu acho que é de boa Não diga isso aqui não Caraca Fogo Caraca Eu pensei que eu preciso pegar fogo Mas de boa Não pegou não Você só cola na van Se certifica que ela vai chegar lá E se certifica que ela vai chegar lá Pira Não tem arma do jogo Mas a monarca É o único mal do que ter arma Você não pode fazer isso E eu sei disso Porque eu já zerei esse jogo em duas vezes E olha só a grana que a gente ganha Agora vai ajudar a polícia em você E bastante polícia Você destruiu um tanto de gente O que eu vou fazer para tirar esses policiais do meu pé Eu vou vir aqui No lugar onde eu troco a cor do veículo Eu acho que uma moto não vai dar certo Beleza Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá Ai Nossa velha Vou lá com o O domínio Eu vou salvar o jogo Sai da moto Eu vou salvar aqui Caso eu perco esse save Eu perco esse vídeo Aí dá para mim começar de novo Então vamos para a próxima missão Essa missão foi bem fácil O raster da lenda Tá, essa missão que eu precisava da moto Por isso que eu não joguei a moto Não fui para a missão com a moto Ah não, velho Até aqui esses caras, velho É de brincadeira Olha, eu não estou Eu não estou falando muito Porque isso é aumentar a dor no ouvido Mas não tem como gravar um vídeo para o YouTube sem falar Então eu não vou tentar falar mesmo Tipo, aquele policialzinho Sem ser esse aí ao tempo E esse branquinho aí Tipo, ele se paga para o botão Não, mas na hora que você tem que enfrentar ele Na hora que você vai matar ele O cara parece um frango Ele corre pra cacete Parece um frango Se paga de fodão porque ele está junto com o Temple Mas ele é um frango Take care of them Take care of them Oh, this is a nice place Carl Bello lugar Pode ficar para você Tá, tem para esconder um rifle sniper no canteiro de obras Vá pegá-lo Ah tá galera, essa não é a missão que eu pensei que ia ser Não é a missão que eu pensei que ia ser Mas de boa Eu já tenho um rifle sniper aqui Mas o jogo manda você pegar outro Ele manda você pegar esse rifle aqui Uma boa oportunidade pra mostrar pra vocês Como é que o mod muda a textura da sniper Tá vendo? E agora você pega E corre pra caralho Corre muito Corre pra caralho, tá vendo lá O trem tá chegando, ó O trem tá chegando na estação Você não tem muito tempo Antes que ele... Você não tem muito tempo Antes que ele saia pro report Beleza Você não vai conseguir do jeito de outro chegar a tempo O que você faz? Pega essa motinha e cola nesse trem aqui Beleza? Você cola nesse trem aqui Vai, 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 vai Beleza? Eu tô falando como se fosse um detonado Tá? Mas não é um detonado Porque com o seu detonado Eu teria que fazer tudo Tudo, né? E... Basicamente eu não tô cumprindo essa meta Porque eu não fiz os dois filhos E aí vou fazer isso tudo Eu faço lá no dia de novo Tá bom? Eu puxo na minha trem, tá? Você pode ter Cai pra roça E aí é que eu preciso passar a lição, tá? O outro Tem a época que tem jeito, né? Como que é que pareça esse jogo Eu não sou pra fora Mas como que é que pareça esse jogo Eu não sou pra fora Eu nunca já conheço esse jogo Eu não sei o que é que eu tenho que jogar Toda a gente que a santa Não, velho, que jogo é esse? Tá ligado Ó, toma cuidado também, ó Que vai vir trem Dois lados 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 Posso Deixe-me Tirei Por isso pra galera Que o povo Falando Passar a poste Pra passar uma missão Né? Pra passar uma missão Número Você vê que Sei lá Talvez tem alguém Que esteja jogando De terra por lido, né? Mas assim Tá Zerando conforme eu zero Né? Zerando Do jeito Usando estratégias que eu uso, né? Então eu falar Do jeito que eu tô jogando É bom, né? Agora você vai ficar no escuro No escuro aqui, ó Não se preocupe com ela Com o treino vai fazer de novo Só pega um pouquinho de bala Mas toma cuidado, tá? Porque tem gosto Que tem bala Mas tem esse trilho Pra você evitar, né? Tentar Ai, ai Aqui você perde um pouquinho Do controle, tá? Eu sou motorista A briga Que trem Você não perde o controle Ai, ai Nossa, galera Esse trem aqui eu não vi Tô muita sorte Eu não ter ido, tá? E aqui E depois que você chegar lá É o seguinte Vai ter um negócio Novo, né? Que libera aqui O que vai chamar Que se quando coube O que fica aí? Você Tipo, você chegou muito perto De quem você tá aí na praia A briga não tem falta de percebendo Se você chegar perto demais dela Tem que você tá ali Que vai, sei lá Pra cá Sabe o solo Tá aquele Que legal Isso porque Isso cai tão longe Assim, né? Você tem que voltar Aquele mesmo caminho Então é o seguinte Quando você vê que o trem Chegando na infação Você fala Que ela para de atrair dele Um pouco mais atrás Beleza? A minha voz pode estar um pouco distante Tá? Já porque o teu fone Ele tá bem longe De mim O microfone Mas É isso aí Agora você faz o seguinte Você se esconde aqui E se desarma Tá? Fica desarmado Olha lá O espantômetro Tá vendo? Galera, peraí A minha voz pode estar um pouco longe Do vídeo Então eu vou Fuçar no fone aqui Pra ele ficar um pouquinho Mais perto de mim Tá? Eu podia tirar ele, né? Não, eu vou tirar Olha o barulho Viu? O barulho que fica Quando eu tiro o fone Vocês viram, né? Agora eu vou pôr o fone de novo Tá? Ó Viu? Como agora minha voz Tá bem mais focada Eu não posso tirar o fone E o ruim é que eu não posso usar ele também Esse é o mal Né? Por causa do ouvido Mas eu vou tentar colocar ele Um pouquinho aqui mais perto da boca Beleza? Beleza, agora você só espera o cara Na hora que ele sair lá Olha lá Aquele lá é o cara que você tem que seguir Tá vendo? Lá na frente Então, mas Fica Se mantenha distante dele, tá? Se mantenha um pouquinho distante dele Deixa ele ir E aí você vai Beleza? Mas se mantenha um pouco distante dele Sei lá Uma distância de pelo menos uns 20 passos dele Um pouquinho difícil contar 20 passos aqui no GTA San Andres Mas faz o que você pode aí Tá? Ele vai pegar um táxi Então, assim que ele pegar o táxi Você Rapidão já improvisa um carro Beleza? Já pega um carro aí no meio da rua E corre Né? Que susto Eu pensei que era ele que tava voltando Beleza Eu tô Eu tô olhando pra ele Dá pra ficar de boa Depois que ele entrar dentro do táxi Eu saio daqui Porque se eu sair daqui agora E procurar um carro Ele vai Se espantar, né? Olha lá Ele achou o táxi Ó, ele tá se espantando Corre, corre Se afasta dele quando ele estiver se espantando, tá? Você precisa de um carro Então pega um correndo Pegar esse aqui e torcer pra ele não fugir de mim Porque não Dessa vez eu dei muito azar aqui nessa lição Porque eu não cheguei no fundo Principalmente você vem E tá cheio de carro na rua Mas dessa vez não teve, né? Esse foi o mal É, você se mantém mais ou menos nessa distância do táxi, tá? Mas seguindo ele Tá vendo? Ó, o táxi tá ali Você se mantém nessa distância aqui Beleza? Você se mantém numa distância boa Deixou uns 3 ou 4 casos Carinho a sua frente Não liga não Se você chegar muito perto O cara vai perceber Ou tem gente seguindo nós aí, né? Aí ele vai ferrar tudo, né? Agora minha voz pode estar um pouco melhor Tá vendo assim Não tô ouvindo o outro Porque eu não coloquei o fone Porque eu vou ter o microfone Um pouco mais perto Eu improvisei o microfone de lapela Que pra mim não Até eu comprar um microfone O fone província, né? O destino principal desses caras aqui Eles vão parar lá no pier Tá ligado? Lá na praia E aí você tem que ficar seguindo eles Até eles chegarem lá E vão cuidar Pra não espantar o cara, né? Ó, o jogo fala que você tá muito distante Dos caras, né? Mas se você chega muito perto O jogo manda você se distanciar É uma coisa bem chata Que você anda, né? Parece que boa Você consegue Só ir Ó, quando você para E fica esperando ele Ó Os caras passaram com o sinal fechado Com isso que te mata também Você pensa Ah não, ele tá esperando o sinal Aí você Tipo vai E Tipo vazando Não fica muito perto do táxi Tá? Eles já estão quase chegando Acho que praticamente chegou É aqui Dá só O carro do táxi vai parar lá embaixo Tá vendo, né? Vai indo, vai indo Daí na hora que ele sai do táxi Você sai do carro Tá? Tá, agora você sai do seu carro também Pega a sniper Mira Botão de zoom Caralho, pera Galera, eu tenho que ficar configurando sempre aqui Porque eu perco Muito fácil o botão de zoom Né? Da sniper Aumentar zoom O E diminuir zoom Ele E agora você mira nos dois lá E Lá Beleza São concluído E eu vou dar um corte Que rapidinho Porque a gente tá muito longe Das missões, né? Da onde a gente tava Então eu vou dar um corte Bem rápido no vídeo E daqui a pouquinho Eu volto com você Beleza? Só deixa eu ver se esses caras Deixaram armas O dinheiro O dinheiro Oi, Cesar O EA está deixando San Fierro, certo? Certo, mas eles estão usando bicicletas E eles vão cross-country Beleza Então eu vou dar um cortezinho E daqui a pouquinho eu vou Rapidão Espera aí Voltei, tá? Eu tô aqui E antes que vocês perguntem O porquê De meu dinheiro ter aumentado Desse jeito Vocês já devem estar vendo aqui O dinheiro Vocês sabem que em alguns momentos do jogo O Cesar te liga, né? Falando que tem umas importáveis Os caras foram querendo entregar droga Lá E você tem que interceptar Os caras Pra poder pegar os pacotes E isso te dá dinheiro, tá? Rende bastante dinheiro Eu fiz umas três missões dessa E acabou que o meu dinheiro aumentou pra caramba Olha ali A quantidade de dinheiro que eu estou, velho Então agora a gente tem pra gastar Pra gastar com arma à vontade, né? Então vamos pra próxima missão Já já tô contando o motivo, tá? Pra vocês Ah, mano Você usou o código de dinheiro Você usou o código de dinheiro Então o dinheiro aumentou demais Foi por causa disso, tá? Quando ligar de novo, né? Falando pra eu ir nessa missão Eu vou mostrar pra você Beleza? Pra você não se confiar Então vamos lá Volte entre as 20 horas e 60 Ah, peraí 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 Não Aí não Não, caralho Oh, merda Pronto Já deu uma hora Damn, where I put it? Where the hell did I put it? Shit Hey, Holmes You okay? Yeah Losing up a message Say I gotta go get Jizzy's phone After he made the call Then I can ambush the meat And take down those balling pushes In Los Santos Hey, homie You want me to roll with you? Nah, nah This is a one-man job I gotta stay real low-key I was thinking about Wilms shit together And making me a silence Cara, eu nunca tinha feito You're fucking crazy, Holmes You gotta get out of this ghetto mentality So what you think? Let me show you Check this out, Holmes Mano, se você tá jogando GTA San Andreas Eu recomendo muito que você faça essas missões, tá? Porque elas rendem bastante dinheiro Where'd you get that? Rendem bastante dinheiro Same place above my pants, Holmes This is America Faça essas missões aí Se você não quiser ter problema Quanto a dinheiro, beleza? E eu acabei Fiz umas três missões dela E acabei que ganhei muita grana, velho Olha isso Agora você... Pra essa missão, galera Eu vou te dar uma dica E aproveitei, galera Eu tinha ganhado mais que isso Então eu já comprei Algumas munições a mais, beleza? Então eu vou pegar aqui A minha metralhadora Vou abrir aqui Caralho Aí você pega qualquer moto, tá? Não precisa ser essa específica, não Você pega qualquer moto Faz o seguinte Inclusive alguém com essa moto, tá? Você pode pegar essa aí também Tá isso Você sabendo da localização dessa moto Já que eu contei O que você vai fazer aqui No momento que você pega essa moto Eu vou te dar uma mensagem Pra você, galera Eu tô comendo de ser da tua mãe O teu cunhado Então Eu vou dar uma olhadinha Tá Tá E galera Foi da meadinha Mas não é relevante eu responder ela agora, né? Porque senão ela vai puxar mais pra dentro Então Ai Nossa Mitei Mitei Nossa Mitei Eu mitei Vou mitar de novo Uh Isso faz o seguinte Ué Cara, eu vi aquela sirene lá Eu pensei que você não sai pra lá atrás Você deixa a sua moto acesa Aqui, ó Em algum canto aqui desse estacionamento, tá? Deixa ela aí em algum canto Porque você vai precisar Especialmente dela Depois que você sair, tá? E não você deixa ela aqui em algum canto Você tá vendo ali, ó Tá vendo esses guardas particulares aqui? Eles não vão deixar você entrar Tá? Eles não vão deixar você entrar, ó Você não pode entrar Use a Clara Boia Para entrar no clube Tá, os caras não vão deixar a gente entrar por aqui Né? Então o que que você vai fazer? Tá vendo esse negócio aqui, ó Tem muita gente que não sabe Trava nessa missão, né, velho? Tem gente que eu já vi usar código da Jetpack Pra chegar lá em cima, né? Pra quem não sabe A Jetpack é um negócio que a gente vai pegar lá no começo do jogo Eu não vou falar o que é É, adiantou muito, né? De boa Eu deixo uma imagem aí pra vocês Se vocês não sabem o que é Jetpack, beleza? Então você vem até aqui, ó E faz isso, ó Você vara aqui a cerca Eu sei lá Mesmo que você perca a vida, né? Mas é isso que você tem que fazer E você entra por aqui, ó E os imbecins deixaram a merda Vá furtivamente Eu tenho que usar uma arma Uma arma silenciosa, né? Se eu encontrar algum inimigo pelo meu caminho Tipo, os caras não querem que entrem Mas eles fazem, tipo, numa passarela Né? É... Com acesso ao telhado Os caras é vivente Com o que é isso? Ó Cara, eu tô falando tanto Que o meu ouvido tá voltando a doer Meu ouvido começa a doer demais Durante o vídeo, galera Eu sinto muito Sinto muito mesmo Mas eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui Né? E como eu salvei lá Pra poder entrar nessa missão Eu posso ficar de boa A gente conseguiu chegar Opa Corta Corta aí Corta Isso Corta Corta Eu queria cortar essa cacilha, tá, galera? You better make a bigger cut this week, Jizz We're running low, honey Shut up, bitch I'm handling Don't you even raise your voice in my ass Shut up, bitch Fuck yeah What a dick Hey, Jizzy, I need to holla at you Well, talk then, friend I mean, that's all we ever do Kind word here Wise saying that Shit I'm a walk and book a proverb Nah, you fucked up Come on, man Hey, I get it wrong, you know I'm imperfect You know, like Hey, not a kind man Not a wise man, you know Not a smart man But then, Lord, I try Nah, you fucked up when you trust me He doesn't do anything Come on, baby Look at the size of his name Ass-seller Yay, push Piece of shit, trash Holy Lord Holy Lord What's your waiting on, huh? Somebody cap this nigga, man O Jizzis tá escapando, pegue Então, mano Demora com esses caras Mesmo que você põe o palaço E vai atrás dele, tá? Ó, agora vai tá esse cenário de neblina aqui Mas não liga não Corre lá pro estacionamento Ah, caralho Esse é o ruim dessa missão Outro mal dessa missão, galera É que você deixa a moto aqui E a moto misteriosamente some Gasparzinha vem e pega a moto Esse é o raio dessa missão Olha isso Esse eu passou muito pra sair de carro E você derraba Se eu tivesse ido com a moto Eu já queria pegar esse cara Eu vou tentar fazer uma coisa Aqui, pra tentar virar o carro O cara vai atirar no meu rabo E o mal dessa missão, cara Essa missão aqui não foi feita Pra você fazer ela de carro Principalmente essa carcaça Que eu consegui arrumar, né? Meu Deus do céu Eu vou falhar a missão Ó, vou prender eles aqui nesse campo E eu acabei e deixei esse cara partido Falando sobre isso, homie Olha lá O carro deles tá quase explodindo Então, eu acho que eu não vou fracassar, não Porque eu tenho que ficar na cola deles Não deixar eles escaparem O que eu acho, galera É que eles vão ter conseguido conseguir me explodir Antes de eu conseguir explodir ele Esse eu acho que vai ser o único mal Olha lá, eles vão conseguir me explodir E se eles conseguirem fazer isso Basicamente eu fracassei a missão, né? Porque essa missão não vai me dar tempo De pegar outro carro O que é isso que eu queria fazer? Torcer pro tá certo Deu certo Eu queria jogar o carro Eu tava explodindo em cima do cara, mas deu certo O outro chega forte Deu certo, mano Muito na cagada Foi muita cagada isso E olha a grana que eu ganhei com essa missão Meu Deus do céu Fiquei mais rico Foi aproximadamente essa quantia que eu ganhei Na trás daqueles caras, tá? Ah, dessas corpações Vocês lá no post P***, galera Deu que faz bicho Eu acho que não ficou bem mal lindo Deixa eu só marcar aqui onde é que é o post de gasolina, né? Porque... Vamos ver aqui Caralho, meu mouse bugou Beleza, então vamos lá no post de gasolina Não, meu Deus do céu Muito esquisito Galera Vocês viram que eu passei essa missão Cagada Né, vocês viram que eu fui muito cagada Eu não tenho conseguido passar essa missão Qual foi a minha estratégia? É, não vai dar tempo Pegar o cara, né? Porque ele vai explodir com o carro Antes que eu conseguisse explodir o carro dele Então eu prendi ele Deixei ele bem Bem preso, né? Bem colado na parede E quando eu vi pro meu carro explodir Eu soltei o carro Né, eu soltei o carro E eles não conseguiram sair Né, do carro deles Vou deixar esse carro E eles não conseguiram É... Sair, né? Da... Eu tinha... Tipo, fechei eles Deixei eles fechados Assim na parede E eles não conseguiram fugir Antes do meu carro explodir Acabou que pegou o carro deles também E como o Jazzy não é bobo Ele pulou do carro, né? Mas eu tava lá E matei ele Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa seu like aí O especial de 50 inscritos Vai ser na segunda-feira Então na segunda-feira Eu quero vocês colados aqui no canal Beleza? Sábado e domingo não tem vídeo Infelizmente Mas então é isso Deixa seu like Se inscreve Faça parte aí da nossa família Compartilha esse vídeo Ajuda muito na divulgação Beleza? Então é isso Valeu Falou Tchau, tchau E eu fui